Para tirar a vez de qualquer um do lugar a trabalhar, eu estarei cometendo um crime, passando por cima da comunidade, e respeitando vocês. Eu não sou daqui, mas já fiz coisa aqui, muito mais de morro, e que fico daqui. Sempre brinquei pelo melhor daqui, todo mundo me conhece. Quando me for em política, passa a ser o melhor. Não estou alegando. Passei 40 dias cobrando o curso veio, fiz encarnação de todos eles, a trifase no campo, subindo em costas, com um anelzinho do leite, aí vindo, caí, rasguei bermuda, quase quebra os pés, trouxe. A primeira trádea de ferro na comunidade viveu, que trouxe foi o pai de Xande Pereira, a primeira reforma do campo, perfeitamente quem ficou com ele, gastei mil do leite, era o seu coronhinho prefeito. E onde tem um movimento que eu estou cobrando, quem falar mais abdicuídeo, nós vamos discutir, não vamos brigar. E hoje eu estou representando, sim, a minha comunidade de trádea como primeira associação, e esses profetas da gente. Eu gostaria de saber de vocês, será que daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, esse efeito estúdio não ia diminuir? Quantos moradores que não ia estar plantando sua rocinha com duas linhas de roça lazada? Cuidada! Ele ia ter tido que cuidar do seu cara, de um corpo, de uma galinha, de um gole, cantear com o conselho, a vaqueira, com o José e outros machos comandios, fazer uma caeira, que é tempo de sobra, né, gente? Não estou aqui, acredito em ninguém, só estou indignado. Vou estar fazendo o bem e recebendo o mal. Não por vocês. Se tem pedido uma obra social, que terra que eu estou invadindo? Se a terra for ser solta é da comunidade? A obra não é para a comunidade? Me diga alguém, ao contrário, que essa obra está sendo para São Luís, para Pelém, para São Paulo, se não é para a comunidade da Bicuíba. Quem está lá são vocês, que trabalham e moram aqui, filho daquilo, alguém que chegou, nós somos trabalhadores rurais. Nós somos predatores de cama, nós somos pintores, não é pedreiros. Trabalhadores rurais. E nós estamos aí com a parceria, e o governo do Estado vai invertir. E desde já nós temos 100 horas de trator, já ganha. O arado, o pessoal do ano, 100 horas de trator. E com a parceria do governo do Estado, com a secretaria de agricultura do governo do Estado, nós vamos trazer o arado, é um de outro. É um de outro. E não vai demorar. Comecei no outubro, outro ano. Isso é uma verdade que eu estou dizendo. Não é mentira. E vou dizendo mais. Se depender de mim, os projetos vêm tudo. Porque eu vou atrás. Passa o mês de Brasília, passa o mês de São Luís, e vou adquirir junto com vocês. Porque eu não tenho o poder, mas eu estou levando a entidade nas costas. Que vocês são sócios. Vocês podem acreditar. Vão morar na casa boa. Quem não tem? Eu sinto que vão casar, vão morar. Porque não vão buscar. A fonte nós já temos. E a parceria nós vamos fazer com o governo do Estado. Quem sabe o que é a associação, sabe o que acontece. Nós pegamos um contador para cuidar da associação, ela não é à toa. Tem um contador que cuida dela, tem um prefeito, lá de Achaia Pagoso, e tudo mais, que já mandou um recado para o primeiro sindicato. Paulo, vamos conseguir um trator, e a associação, vamos conseguir um contageiro. Poxa, o que é isso? Poxa, o que é isso?